Gente, vocês acreditam? Tá tão acelerado, dona Mari Verdam? Faltam apenas seis dias para as eleições. Olha, já é domingo agora, já vamos ter que escolher aí o presidente, seu Ricardinho, o governador, deputado federal, deputado estadual e... Senador. E o senador, domingo, tá aí. E você sabia que o voto para quem tem mais de 70 anos é facultativo? No entanto, o Tribunal Superior Eleitoral vem incentivando o voto destes eleitores e combater a abstenção desses públicos nas eleições do ano passado. O Tribunal Superior Eleitoral quer incentivar o voto de eleitores com mais de 70 anos. A abstenção desse grupo nas últimas eleições foi a maior de todas as faixas etárias. O seu Isaulino, por exemplo, tem 73 anos. Pela lei, como está acima dos 70, nem precisaria votar. Mas o aposentado não abre mão deste direito. Ajudar a democracia pertence do voto, né? Não, não. Então, tem que votar. É um exercício da cidadania? É. A gente tem que... Já que existe, tem que continuar, né? Até o fim da vida. O envelhecimento da população brasileira se reflete também no eleitorado. Nas últimas eleições gerais, em 2018, eram 12 milhões de eleitores acima de 70 anos. Nas eleições deste ano, são quase 15 milhões. Só que o comparecimento desta população nas urnas eletrônicas diminui à medida que a idade avança. É o que ocorreu nas eleições de 2020 em Três Lagoas. Segundo o TSE, eleitores que naquele pleito tinham entre 75 e 79 anos, 578 deles votaram. Mas 1.206 preferiram não exercer o voto. Eleitores ainda mais velhos, entre 80 e 84 anos, somente 248 compareceram aos colégios eleitorais. Ao contrário da maioria, 955 optaram pela abstenção. Inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral tem se mobilizado com o intuito de incentivar os idosos com mais de 70 anos a irem até as urnas no pleito deste ano e exercer o direito de cidadania. Chegou a lançar a campanha Todo Voto Importa, justamente focado na população idosa de nosso país. O aposentado Benedito Cardoso acredita que o voto é uma garantia da democracia e, por isso, faz questão. O senhor tem quantos anos? 67. 67? Bateu na trave. Com 70 anos, o voto já é facultativo. O senhor vai votar neste ano? Vou. E quando completar 70, que é opcional? Olha, isso aí pode continuar também votando até quando, de jeito, por exemplo, não pode dizer, se tiver jeito de a gente ir na urna, a gente vai. Enquanto tiver condições? É. Faz questão? Faz questão. Por que o senhor acredita que o voto é tão importante? Olha, eu sei lá, eu sempre votei, eu gosto, sabe, de votar, parece que assim a gente tem um dever. A gente tem que escolher um para governar o nosso país, né? A gente tem que ter o direito, né? E esse ano o senhor vai? Vou para se Deus quiser. Cidadania. Cidadania. Daqui a pouco o senhor vai completar 70 anos e não vai ser mais obrigada a votar. E aí, pretende continuar votando? Ah, ah. Aí não? Não. Por quê? Porque eu não estou vendo vantagem nenhuma em política séria. Vota agora porque é obrigada? Sim. Aí quando for facultativa aí? Não, não mais. Ah, ah. Eu tenho que ser sincera, né? Eu voto agora por obrigação. Porque eu não estou vendo futuro nenhum em política, nenhuma. Em Três Lagoas, 88.165 pessoas estão aptas para votar nas eleições deste ano, que já ocorre no domingo, dia 2 de outubro. Não. Obrigado.